E aí, veio o brother aqui trazendo duas clientes aqui, tava de confiança, né menina? As cara de ladrona da porra, aí ela queriam ficar lá em cima, a gente falou assim, não velho, a gente vai deixar vocês na rede da sucata, ali na entrada, ali, é por votinhos de segurança, já teve um assalto aí já, pro lado de cá mesmo. Pra esse lado aqui mesmo, não foi William? Aí, ó, o brother foi assaltado uma vez, gato escaldado tem medo de água fria, é, vamos lá. É, vou gravar o dia hoje todo aí galera, hoje tem resenha pro dia inteiro, então fique ligado aí que hoje o dia inteiro vai ser de gravação aí das corridas que eu vou fazer, fiquem ligados então. Ah, valeu, obrigado. Valeu, tchau, tchau. Vou trazer o cliente agora aqui no cemitério, e agora vamos retornar. Eita, vai todos os santos, agora que maravilha. Galera, tô aqui na Avenida Luiz Tarquinio e eu pensei que tava cheio de terra aqui que eu ia falar, mas tá cheio de água e não choveu, vamos ver o que aconteceu aqui, acho que eu vou dar uma carona nesses filetinhos aqui, ó. Quem vai um aí, bora? Venha. Vamos de cada um pra sair, velho. Eu só vou poder levar um, velho. Bota o capacete. Rapaz, estourou a tubulação aí, não é? Ah, os caras aí, ó, dentro do buraco. É, hoje tá complicado, não é? Pensei que isso daqui tava cheio de barro, velho. Agora que são elas, que a gente não sabe o que é, onde é, onde é barro e onde é o buraco. Ah, e agora vamos. Pronto. A melhor parte é essa aqui, ó. Água e lama. Isso daqui é barril, ó. De lado pra derrubar os outros. Tá bom aqui? Pronto. Valeu. Deixa um salve aí pro canal. Valeu. Acho que o velho veio correndo lá atrás. Tudo tranquilo aqui agora. Vou passar aqui pra pegar o material. Pra aproveitar e fazer logo uma entrega aí que já tem umas duas horas. Ah, ainda tô dentro do prazo. O cliente pediu pra... Aqui, ó. O 3M. Já já volto. Isso aí, galera, voltando aqui. O dia de hoje aqui tá muito bom. Dia de trampo. Pegamos uma encomendazinha pra fazer ali no Parque Bela Vista. De uns fardamentos, algumas coisas do tipo. E vamos lá fazer essa entrega. Essa entrega aí é graças à empresa Getan, que vem nos dando um apoio aí gigantesco, a Getan. E sempre agradecemos a quem nos dá um apoio nessa questão. O dia de hoje tá uma empresa de coleta de produtos. Coleta de produtos. Fazemos serviços também. Mas o carro-chefe lá é entrega e coleta de produtos. E ele sempre vem nos dando uma moral pra fazer umas... Bora! Um ou duas entregas pra ele aí. E hoje foi o dia que ele passou essa corrida pra mim. E vamos desembolar. Isso aí, galera. Aqui no seu lado direito da tela aí, ó. É a Feira de São Joaquim. Pra quem conhece, pra quem não conhece, basta conhecer agora. Já vim aqui. Tem um vídeo que vai aparecer aqui no card, ó. Que foi uma das vezes que eu vim aí. Fui lá dentro da feira mesmo, levar um cliente. E eu gravei tudo pra vocês. Vamos lá. Estamos indo agora aqui buscar... Buscar não levar, né. Levar a mercadoria aqui. O solicitado serviço de motoboy. Pela empresa Agetam. Pra levar um fardamento, né. Uma sacolinha com um fardamento. E a gente vem prestando muito serviço desse tipo aí. Levando fardamentos. Às vezes, celulares esquecidos em casa. Nós fazemos a entrega até a residência da pessoa. Óculos de grau, por exemplo. Muito chave de carro. Muito, muito mesmo. Vamos fazendo esse serviço aí. Pra levar... Pro cliente. Vou aqui pela Via Express. É melhor. Mais rápido. Finalmente asfaltaram isso aqui, ó. Porque eles tinham raspado. Os caras tinham raspado isso aqui. Não fez nada. Ficou praticamente uns 15 dias aí sem colocar asfalto. Mas agora aí, graças a Deus, colocaram. Isso daí é um perigo. Pra nós que trabalhamos de... De moto. Na realidade, pra qualquer um dos... Na realidade, pra qualquer um motoqueiro, motoboy. Passar ali naquela área ali. Com asfalto raspado, né. A moto fica muito sem estabilidade. Podendo levar o motoboy ao chão. Vamos pegar aqui a Via Express. E vamos fazer essa entrega. Lá no Parque Bela Vista. Mais ou menos 11 minutos até lá. Pronto, galera. Produto entregue. Graças a Deus. É... Um fardo assim, mais ou menos. Mais ou menos isso aqui, ó. De... Fardamento. Ó, já fiz a entrega. Agora eu tô indo aqui em Brotas. Pra terminar de resolver... Um problema. Não passa não, velho. Tô gravando. Tô gravando. Beleza. Como é o seu nome? André. André. Tá trabalhando em quê? Na Uber. Na Uber? Pronto. Só vai pro André trabalhando na Uber aí. Valeu. Valeu, Andrezão. E aí, E aí, E aí, E aí. E aí, E aí, E aí, E aí. E aí, 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 E aí Obrigado.